Não, não, não... Meu nome é Tayronio Gustavo, eu sou de Caratinga, Minas Gerais. Dei aproximadamente mil quilômetros para poder estar participando aqui do Desafio Mecânico 2019. E eu fiz o curso em dois lugares, né, alguns módulos. Eu fiz em BH, fiz o Iniciante, o Intermediário, e fiz outros módulos também na Escola Praquitur em São Paulo. E estou aqui hoje para poder participar com essa galera aí. Sou o Fábio A Torre, da oficina do A Torre, tenho 35 anos, sou aqui de São Paulo. Eu fiz o curso da formação profissional aqui em São Paulo. Fala, galera, meu nome é Carlos Eduardo, sou de Arassatuba, São Paulo. Viajei 550 quilômetros, dirigi a madrugada inteira para estar aqui participando desse grandioso evento, que é o Desafio Mecânico, promovido pela Escola Praquitur. Eu cursei na unidade de São Paulo, alguns módulos, e eu recomendo. A escola é bem completa, é bem bacana. Vem pra cá! Bom dia, meu nome é Marcelo Augusto Barreira, eu sou aqui de São Paulo mesmo. Estou participando do Desafio dos Mecânicos. Meu nome é Júnior, tenho 23 anos, sou lá de Faroupilha, Rio Grande do Sul. Fiz o curso aí em São Paulo, e estamos aí para participar do Desafio Mecânico aí. Valeu! Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Thor, tenho 31 anos, sou de Sorocaba, São Paulo. Eu fiz o curso de formação profissional de mecânico aqui na Escola Praquitur em São Paulo. Meu nome é Denner, eu vim de Rio Verde, Goiás. Vou dar o meu melhor e consegui o melhor resultado aqui. Beleza, galera? Meu nome é Wellington, já fiz uns cursinhos na Escola Praquitur aqui em São Paulo. Eu fiz o curso Iniciante, Intermediário e Avançado, e hoje, estando aqui no evento, é uma grande oportunidade para testar minhas habilidades, meus conhecimentos e minha agilidade, né? Para ver quem vai conseguir chegar na final. O meu nome é Wendel, eu vim da cidade de Guaxupé. Estou aqui para participar do segundo desafio de mecânicos. Meu nome é Rubem, sou de São Bernardo do Campo. Eu me inscrevi para fazer o desafio mecânico. Eu fiz o curso na Escola Praquitur e acabei me inscrevendo para fazer esse desafio aí. Bom dia! Estamos aqui em o desafio de mecânicos em Bike Brasil com a Escola Praquitur. Vamos a fazer um desafio de mecânicos. Creemos como empresa em o poder da bicicleta. Da bicicleta. Oh, muito bom. E também creemos em apoiar as lojas, as oficinas e os mecânicos. Beleza, pessoal? Quem tiver interesse, aconselho a todos a fazer treinamentos. Quem quiser se profissionalizar nesse ramo, procurar a Escola Praquitur, procurar todas as marcas que tenham conhecimento, que passem conhecimento para o nosso mercado ser profissional. Agradeço a todos e boa sorte aí no evento. Avaliadores dos relógios, por favor. As 10h30 do Start pra vocês e eles podem começar a parte prática. Cinco, quatro, três, dois, um, valeu! A graxa utilizada aí, a gente sempre segue as recomendações dos manuais, então a gente está usando a Sleek Oil, a Sleek Butter. Uma prova bem desafiadora, são tarefas difíceis aí, mas sendo feito no processo de acordo com as recomendações e com a capacitação técnica e teórica, com certeza eles vão conseguir montar no tempo hábil e fazer da melhor forma possível. É importante fazer, mas fazer da forma correta, seguindo todas as recomendações, porque o avaliador está de olho e ele não vai deixar vocês passarem para a próxima fase, caso tenha algum tipo de erro. Beleza? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Fala galera Estamos aqui com o Vencedor do Desafio Mecânico 2019 O Carlos Cara Parabéns Obrigado Mas Novo vencedor aqui E aí Qual a sensação Que você tá tendo agora Cara É indescritível Eu tô Desde que eu descobrir o desafio Eu falei Eu quero ganhar e eu vou ganhar Faz cinco meses Que eu descobri o desafio E falei Eu vou pra lá Estou dirigindo desde a uma da manhã pra chegar aqui e pegar a fila. Cheguei aqui e já tinha um camarada desde as seis horas da manhã e dormiu na porta quase. Você veio de onde? Eu vim de Aracatuba, São Paulo. Rapaz, errei a montagem. Tive que desmontar a suspensão inteirinha de novo. Não tava botando uma fé que eu errei. Não tava botando uma fé que eu errei. Então você fez duas vezes? Duas vezes, cara. Duas vezes. Adrenalina maluca. Demais. Foi incrível isso aqui. O Parque Tu, pô, me proporcionou um momento sensacional. Faz muito tempo que você fez o curso com a gente? Faz cinco meses, mas eu sou mecânico há quatro anos. Há 14 anos. Eu fiquei dois anos sem trabalhar com bike. Retornei. Fui fazer um curso de atualização na Escola Parque Tu. Foi muito bom. Abriu demais, assim, o meu leque. A minha visão do que eu trabalhava, do que eu podia trabalhar errado antigamente. Me ajudou muito. E foi onde eu descobri tudo. Eu vim pra São Paulo cinco meses. Fiz o treinamento. Pô, sensacional. O Henrique, o Kaique me deu aula. É incrível. Foi... Foram sete dias de treinamento bem intenso, bem legal. Eu recomendo. Eu recomendo a escola. É demais. E agora, a pergunta que não quer se calar. Qual é a importância de você utilizar o manual quando você tá fazendo a manutenção numa bike? Rapaz, qualidade na execução do serviço, prevenção de possíveis quebras e acidentes é essencial. Trabalhar sem ferramentas adequadas, principalmente sem os torquímicos. A gente passa por muita coisa na oficina de pegar serviços que vêm de fora, que você não consegue soltar um pedal, você não consegue soltar um pé de vela por falta de uma determinada ferramenta. E acompanhar, e também acompanhar o manual, né? Seguir o torque correto, a orientação do fabricante é essencial pra gente ter uma boa qualidade na montagem. E ser um mecânico bom. Além de ser mecânico, nós temos que ser bons. Temos que ser o melhor na nossa área. Eu trabalho pra buscar isso. Ser o melhor. Eu quero abraçar a minha região inteira. e eu quero ir pra cima. E você aprendeu no lugar certo, cara. É isso que eu tenho pra dizer. Cara, parabéns. Obrigado. Só me fala aqui, qual é a loja que você trabalha? O meu é oficina própria. Chama-se CT Bike. Quem quiser me seguir lá, chama CT.bike no Instagram. Arroba CT.bike. Eu posto bastante coisa dos meus trabalhos mesmos. O pessoal acompanha muito o meu trabalho por lá. Tem muitos stories o dia inteiro do processo, os processos de execução, os torques, o cuidado com o equipamento, que é importantíssimo. A gente tem que, a primeira coisa que vem é o cuidado com o equipamento do nosso cliente. São equipamentos caros, todos nós sabemos disso. E qualquer erro pode vir a acarretar um dano muito grande e com certeza, muito caro. Então, a CT Bike é meu. Eu sou mecânico na minha própria oficina há 10 anos já. Eu fico no interior de Aracatube, São Paulo. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, lá no Instagram, arroba CT.bike. Então, é isso aí, galera. Agora, ele que vai aqui receber o seu prêmio de primeiro lugar. Palmas pra ele. Palmas. Muito bem.